A gente tem como vestia, a gente tem suas mãos, a sua vida vitória, que nos leva a construir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, nós é Deus! E temos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos desistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos desistirá. Como vestia, como vestia, como vestia, como vestia, mas somos cinco irmãos, a sua vida vitória, que nos leva a construir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, nós é Deus! E temos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos desistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos desistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos desistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos desistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os passos, nenhum inimigo nos desistirá. A CIDADE NOX